Rodrigo Barros e você. Oferecimento Grupo SMZTO, a maior holding de franquias multissetorial do Brasil. IHP e Intel, a melhor tecnologia para a sua empresa. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Rodrigo Barros e você. No programa de hoje você continua acompanhando o que de melhor aconteceu na oitava edição do CEOs Family Workshop, evento realizado pelo Grupo Dória e também pelo LID, Grupo de Líderes Empresariais, que reuniu mais de 200 CEOs junto com suas famílias. Acompanhe! Super elegante estar aqui! Que linda! Nossa, você está linda! Adriana e Galisteu, que delícia estar aqui com a família, né? Dividindo esse momento. É engraçado que agora a família está dormindo, o Aleb dormindo, o Vitório dormindo e eu vim assistir a palestra. Você sabe que o Ale furou hoje no futebol. É, ele furou, ele está aproveitando para descansar, ele está dormindo, mas amanhã eu vou fazer ele levantar cedo. E o pequeno, o Vitório? É, o Vitório está dormindo junto com o Ale e eu vim assistir a palestra, que eu acho que é interessantíssimo ouvir sempre os palestrantes. O Issamitiba, que eu adoro, que é um mediador sensacional. Eu queria que ele fizesse a palestra, mas como mediador ele está excelente também. Ele é um gênio, né? Qual que é hoje você com filho pequeno? O que você pensa? Você pensa nisso hoje? Poxa, daqui a 10 anos vai ser difícil cuidar do meu filho como eu fui cuidada. Como é que é isso? É, eu acho que assim, a arte mais difícil do ser humano é se relacionar e saber ser, sabe, saber educar. Eu acho que esses dois pontos são muito complicados para a gente passar pela vida. É impossível praticamente passar pela vida sem cometer um ato grosseiro, acho que é quase que impossível. Ou sem cometer uma discussão e não saber se relacionar em algum momento da vida. Então assim, é isso que eu espero poder mostrar para o Vitório. Eu quero que ele seja um cara feliz acima de tudo, mas que ele seja educado. Aí é que está o ponto. Como educar uma criança nos dias de hoje? Porque você tem, eu não tive nada, ele vai vir em uma geração que ele tem tudo, graças a Deus por um lado. E por outro lado, como é que eu faço esse cara ir atrás? Dá valor. Dá valor. Então assim, fazer ele sofrer, mãe eu quero isso, não, eu não vou te comprar. Mãe, mas todo mundo tem, não, mas eu não vou te comprar. Podendo comprar, não sei administrar isso direito. É, é verdade. Porque eu não tive nada. Então claro que eu quero dar tudo para ele, mas dá um medo assim, de como você vai criar. Que tipo, eu não quero criar um monstrinho, entendeu? Eu quero criar um cara educado, um gentil. Claro, claro. Mas é difícil. Agora o Adriane, aliás tem o exemplo do pai. Que é educado, é gentil, é trabalhador. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito legal na tua história, que é o seguinte. Hoje, você é uma mãe que trabalha o dia inteiro, que tem uma agenda super atribulada. Que eu acho que é diferente do que a tua mãe fazia, é diferente do que a minha mãe fazia. Elas ficavam mais próximas da gente. E hoje a mãe está empreendendo, hoje a mãe está no mercado do trabalho. Hoje a mãe é presidente. Hoje a mãe é presidente da república, né? Como é que lida com isso? É, não é fácil. Mas eu acho que esse é um sinal bacana. Porque assim, muita gente podia parar e viver uma vida tranquila, em casa, cuidando mais do filho e fazendo nada. Mas eu acho que nos dias de hoje isso não combina. Mesmo você tendo tudo, é legal você mostrar para o seu filho que você tem que continuar. Porque você ter um objetivo na vida te faz melhor, te faz crescer sempre. Mesmo você tendo tudo, você ter aborrecimentos, falando, poxa, eu podia não me aborrecer com isso porque eu tenho aquilo. Não importa, você tem que trabalhar. Trabalhar é inobreza, já dizia minha avó, minha bisavó. Então assim, é fundamental não parar. E mostrar isso para a criança, eu não acho ruim ele ver que o pai dele trabalha muito, que a mãe dele trabalha muito. Mas a gente faz tudo isso para o bem dele também, né? É verdade. Bom, então vamos falar de trabalho, vai. A gente chegou no trabalho. Tem projeto fashion, tem muito mais. Como é que está a Adriane Galisteu agora? É, eu tenho um programa diário na Band, né? Das 3h45 às quase 5h da tarde. Eu estou ensaiando uma peça das 8h às meia-noite todos os dias. Uau! Eu estreio dia 22 no teatro, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Que legal! Chama A Mulher de Outro Mundo. É uma comédia inglesa com a tradução do Miguel Paiva. e a direção de Alexandre Reinec. Vocês vão se divertir, é bem boa. A estreia dia é 22 de março. Muito legal! Parabéns para você. Obrigada! Sempre um prazer estar com você. Valeu! Tchau, gente! Bom, agora a gente está num momento muito especial aqui na oitava edição do Family Workshop, que é o seguinte, corrida de autorama, eu e o presidente da estrela, Carlos Chiuquian. A estrela, na verdade, Carlos, faz parte da nossa infância, né? A gente pode relembrar todas as nossas brincadeiras, como é divertido lembrar da estrela. Prazer estar com você mais uma vez. Prazer é todo meu, é verdade. Eu acho que, especialmente nesse evento, esse ano nós estamos comemorando 75 anos e nós trouxemos uma pequena parte do nosso acervo. E você vê essa interação dos adultos lembrando ou relembrando dos brinquedos que tiveram quando criança, é uma energia muito bonita. Eu acho que é essa energia que nos faz manter vivos aí por 75 anos. Aliás, 75 anos é um número espetacular pra uma indústria, pra uma empresa. O que que você, desses 75 anos, obviamente você não está há 75 anos na estrela, mas o que você colocaria como o principal ativo da estrela? Eu acho que é a marca. A marca é de longe o nosso principal ativo. É uma marca que ela é lembrada não só no Brasil, ela é reconhecida como uma das principais marcas do mundo. E isso foi possível graças ao longo de tantos anos, essa relação com a criança com respeito, de você não olhar a criança como o teu objeto de venda comercial, mas você ter produtos que ajudem ela não só a se divertir, mas ao processo de desenvolvimento, de educação, e a qualidade, o respeito, de você ter sempre produtos de primeiro preço, a R$ 4,90, até brinquedos mais sofisticados. Pra que as pessoas, independente do poder aquisitivo, possam ter um brinquedo de qualidade. Então, mantendo essa coerência ao longo de tantos anos, fez com que a marca seja o nosso grande ativo. Agora hoje, se a gente for falar de público AB principalmente, ele é um público que sai muito menos de casa do que você saía, do que eu saía. Consequentemente, ele brinca mais tempo dentro de casa. Essa é uma oportunidade pra vocês. Mas em contrapartida, você tem os games virtuais e tudo mais, que passam a ser um grande concorrente. Como é que vocês estão trabalhando com esse mercado? Nós estamos trabalhando e aí nós temos uma felicidade de ir na área de jogos tradicionais, jogos tabuleiros, a estrela é a empresa líder. E nós temos marcas muito fortes. Banco imobiliário, jogo da vida, cara a cara, combate. Então, qual é a estratégia? É você desenvolver, que é o que nós temos feito, desenvolver esses jogos em plataforma digital. Porque hoje a criança é muito mais digital, pré-adolescente. Então, você dá a oportunidade de ter a experiência dessa mecânica de jogo, a vivência com a marca em outras plataformas que vão desde um celular até o computador. Com isso, você mantém as marcas, a mecânica e a nossa empresa na casa dos consumidores e vai dando a possibilidade a gente, se Deus quiser, chegar no centenário. Nos últimos anos, o que tem sido, qual é o produto e qual foi o produto que vocês lançaram e que os pais chegaram e falaram, adorei esse lançamento? Olha, eu acho que, o exemplo que eu gosto de dar é essa nova versão do Banco Imobiliário, lançamos dois anos atrás. O Banco Imobiliário é um produto que está na nossa linha mais tempo, está há mais de 45 anos na linha, líder de mercado. Só que, há dois anos atrás, nós tiramos o dinheiro e colocamos uma maquininha de cartão de crédito e débito, um projeto junto com o Mastercard Itaú. E o brinquedo que estava no mercado, líder de jogos, há 45 anos, se tornou o brinquedo mais vendido do Brasil. Então, esse é um exemplo muito bonito que mostra que toda vez que você agrega tecnologia, moderniza uma marca, enfim, consolidada, você dá a possibilidade dela se manter líder por muito mais anos. Bom, uma coisa é certa. Quem está nos acompanhando agora está lembrando aqui da infância, mas o Banco Imobiliário não são só as crianças, não. Eu vou dizer que ele faz parte até do nosso dia a dia, né? É uma delícia jogar. Com certeza, com certeza. Eu acho que a Estrela, ao longo dos anos, ela conseguiu construir algumas propriedades muito importantes. Banco Imobiliário, sem dúvida. Autorama, Autorama que acompanhou toda a evolução dos nossos grandes campeões de Fórmula 1. Nós tivemos Emerson Fisipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubinho Barrichello, todos na embalagem de Autorama. O Ferrorama, que foi um produto inacreditável, ele voltou ao mercado graças a uma ação das redes sociais identificada no Orkut e até todo o programa de lançamento nos rendeu um leão de ouro em canes. Então, são propriedades, a boneca amiguinha, meu bebê, meu amor, coisas que estão conosco há tantos anos e que ainda despertam essa vontade da criança de ter e não só se entreter, mas também realizar sonhos, fantasias. É um mundo de emoção, é maravilhoso. Vamos fazer o seguinte, agora chegou a hora, nós vamos aqui fazer a nossa corrida. Rodrigo Barros, Carlos Chiuquian, a última corrida deu o Chiuquian. Vamos ver se dessa vez eu tenho mais sorte. Vamos acompanhar? Bora. Calão, vamos lá. Dessa vez foi diferente, que maravilha. Vai ter a negra, vai ter a negra. Vai ter a negra agora na nona edição do Family Workshop. Prazer estar com você, viu? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Prazer é meu. Carlos Chiuquian. Olha aqui, esse aqui é o grande exemplo do que esse Family Workshop proporciona. Pai e filho juntos, Aloysio Falcão e Rodrigo Falcão. Deixa eu começar pelo Rodrigão, que é meu xará. Nome bonito, hein, cara? Tudo bem, Rodrigão? Certo. Tá gostando do Family Workshop? Sim, claro. Você costuma vir bastante aqui e eu sei que você tem uma profissão, inclusive, que é ser repórter no Family. É, eu participei das oito edições, se eu não me engano, e eu acho que na sexta ou na sétima, eu, não, acho que foi na quinta, aliás, eu dei um depoimento, que eles estavam gravando algumas coisas, eu dei um depoimento, daí o pessoal gostou muito do meu depoimento e a partir da sexta eles me promoveram a repórter milenha aqui do Family. Muito bom. Agora fala uma coisa, e o pai aqui, é só aqui que você consegue ficar com ele ou ele consegue mesmo dedicar um tempo a você? Não, ele consegue dedicar, não um tempo muito grande, mas o tempo que ele consegue é muito bacana mesmo. Ah, tá aí, ouvindo dele. Aloysio, qual que é o maior, pensei que eu fosse pegar você, qual que é o maior desafio hoje do pai que tem agenda como a sua? É dedicar um tempo curto, mas de qualidade aos filhos. O problema, eu acho que também é você saber planejar o seu tempo e principalmente saber que tipo de atenção você dá. O Rodrigo tem 14, mas a Maria tem 3, vai fazer 4. É um tipo de atenção totalmente diferente. Profissionalmente, vamos falar, como é que tá o Brasil? Você, na verdade, a tua profissão, a SPIN vai de acordo com o Brasil. O Brasil vai bem, a SPIN vai bem. Portanto, vive um momento importante hoje, diferente daquele que a gente viveu em 2010. Como é que você faz essa análise? Olha, eu acho que a economia, ela vai bem. Diferente de 2010, que teve uma espécie de euforia pós-crise, né? A gente teve um resultado econômico muito interessante. Mas eu acho que ainda há mercados a serem expandidos. O Brasil tá vivendo um momento interessante, que é o de crescer agora com base, com consistência. Foi um pouco diferente de 2010, né? 2011 eu acho que foi um ano de consolidação. Na verdade, é um ano muito mais de consolidação 2011 e agora é planejamento, é estruturação. Exatamente. E tem que conviver agora com a dificuldade mais clara, que é saber quais são os problemas da Europa, dos Estados Unidos e até a própria China, que volta e meia reduz um pouco a sua condição de compra, de importações. É menos cultura emergente? Menos, eu acho que sim. Eu acho que o Brasil, que acaba de passar a sexta economia do mundo, ultrapassou o Reino Unido. Agora nós estamos num momento em que nunca houve tanta reserva, nunca houve tanta base para se fazer um trabalho interessante em termos de política econômica e fiscal. Muito bom, prazer estar com você. Ô, Rodrigão, que time você torta? Corinthians. Aí, ó. E o Paizão? Também. Também. Então aqui, ó, três corintianos. Aloysio Falcão e Rodrigo Falcão. Um abraço. Valeu, Rodrigão. Você acompanha a oitava edição do CEO's Family Workshop, evento belíssimo que reúne a família. Agora deixa eu dar uma dica importante pra você. O mercado de beleza é um dos que mais crescem no Brasil. Você já pensou em ser dono de uma franquia de beleza aí na sua cidade? Isso mesmo. Estou falando do Instituto Embeleze, a maior rede de escolas de beleza da América Latina. São mais de 250 escolas e mais de 200 mil alunos já formados. O Instituto Embeleze oferece a você, franqueado, suporte total na localização do ponto, treinamentos em todas as áreas e captação de alunos. Possui forte presença na mídia e certificação reconhecida em todo o Brasil. Ligue agora para 11 30 49 0050 ou acesse smzto.com.br barra Instituto Embeleze. E mais, o Instituto Embeleze tem uma proposta imperdível para você que está em cidades com menos de 100 mil habitantes. Portanto, ligue ou acesse o site. Instituto Embeleze, uma empresa do grupo SMZTO. Negócios de sucesso e eu recomendo. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o Family Workshop. Até lá! Eu estou aqui no lounge da HP com o meu HP Elite Book. Eu tirei uma foto aqui com o Fernando Levis e eu vou agora mandar essa foto para a HP Envy com tecnologia E-Print. Daqui a pouquinho sai a nossa foto ali direto aqui no próprio evento. Pronto, já foi aqui do meu HP Elite Book. Eu tenho uma dica muito importante para você que quer abrir o seu próprio negócio com segurança e conquistar a sua independência financeira. A SMZTO Participações, com mais de 20 anos no mercado no setor de franquias, é responsável pela administração de marcas em diversos segmentos. As franquias controladas pela SMZTO são marcas consagradas e aprovadas por clientes em todo o Brasil. Não perca tempo! Ligue agora para o número 11-2182-7000 ou acesse smzto.com.br. SMZTO. Negócios de sucesso. Voltamos com o programa Rodrigo Barros e você e você acompanha a cobertura da oitava edição do CEO's Family Workshop, evento especial que reúne a família. Acompanhe! Bom, está aqui, ele veio para dar uma palestra para a gente. Agora precisa subir a câmera para poder mostrar. Oscar Schmidt, que prazer estar aqui com você. Obrigado, o prazer é meu. Oscar, esse evento é um evento especial de todos os eventos que o Lidy realiza, que o Dória prepara. Esse é um evento que reúne a família, que é o bem mais precioso que a gente tem. Você é um cara que dedica seu tempo à sua família? Claro! Inclusive, na minha profissão de palestras, eu fui obrigado a aumentar o preço para poder ficar um pouco mais em casa e não ficar viajando como eu estava, fazendo quase todo dia a palestra. E qual que é o segredo para ser um bom pai e para educar bem a filha? Ser exemplo, antes de tudo. Você não fazendo besteira, você se dedicando à sua profissão, se dedicando à própria família, tendo valores muito bonitos com a sua esposa, sendo respeitoso muito com a mãe dos meus filhos. Isso é importante demais de você ser exemplo, acima de qualquer conselho que você possa dar. Oscar, você é um ídolo para nós, brasileiros, de modo geral, e evidentemente deve ser para os teus filhos. Isso deve trazer para eles uma responsabilidade enorme. Como é que você lida com isso e procura amenizar essa responsabilidade? Eu faço nada demais, ninguém faz nada. A gente leva numa boa tudo. Você acha que o Brasil está aproveitando agora? Vamos mudar e caminhar um pouco mais profissional. A gente tem um momento único, vem aí Copa do Mundo, depois vem Olimpíadas, e antes disso vem todos os jogos e todos os eventos que o Brasil recebe. E eu costumo dizer que eu acho que o esporte é uma grande ferramenta para educar as nossas crianças. A gente está aproveitando esse momento para poder educar? Eu creio que está. Só o fato de ter esses dois eventos enormes no nosso país já dá um orgulho tremendo. Creio que toda criança sente orgulho já de saber que o Brasil vai fazer uma Copa do Mundo em uma Olimpíada. Sabe o que é uma Olimpíada? Copa do Mundo é fichinha perto de uma Olimpíada. A Olimpíada é o maior evento esportivo do planeta. Muitas estruturas serão construídas. E a criança, todo mundo, os adolescentes têm orgulho disso. Apesar de todo mundo criticar, dizendo, muita gente critica dizendo que o Brasil não vai ter condições de preparar. Vai ter condições sim. Nós seremos um país muito melhor depois da Copa do Mundo e da Olimpíada, tenho certeza. E nós temos o privilégio de contar com o teu envolvimento? Ainda não. Por quê? Ainda não foi feito o convite? Ainda não. Eu tenho um contrato com a TV Record. A gente vai para a Olimpíada de Londres. Depois, ano que vem, começo do ano que vem, meu contrato acaba. Eu espero renovar e continuar e fazer a Olimpíada no Brasil, que a Record também tem os direitos. Eu vou mandar um recado para o Marcos Vinícius aqui. Marcão, o que você está esperando? O homem aqui, o homem desse tamanho, precisa levar ele para o Cobb aí. Se vier o convite, você vai? Eu não tenho tempo para isso, infelizmente. Eu gostaria muito de participar, mas o meu trabalho na TV Record e de palestrante exige muito de mim. Então, não posso, não tenho como atender tudo ao mesmo tempo. Oscar Schmidt, prazer estar com você. É você, torcedor. Agora eu tenho o prazer de estar ao lado de Daniela Rogatti. Daniela, você acabou de fazer aqui uma palestra importante e que fala justamente sobre esse mundo moderno com que os pais acabam convivendo. Como é que interage com o filho, né? Qual que é a tua dica? Olha, a primeira questão é você se abrir às ideias e às propostas que o seu filho te faz. Se você caminha com ele, se você é um parceiro dele, se ele te enxerga assim, a sua vida fica muito mais fácil. E aí você consegue ter muito mais acesso à mente dele do que se você só impõe as suas verdades e as suas opiniões. Agora, tem uma coisa que tem sido muito debatida, através dos games, através dos jogos, os pais acabam brincando também com os filhos. Agora, tem um problema que às vezes esses jogos incentivam valores que não são os valores que nós estamos acostumados. Bom, aí que mora a grande pergunta. Toda família tem que fazer essa reflexão. Quais são os nossos valores? Que valores a gente quer passar para os nossos filhos? E aí, quando a gente olha para um game, a gente pensa, esse game está alinhado com os valores que a gente pensa para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Esses games estão alinhados com a visão de mundo que a gente tem, que a gente quer ter? Aí a resposta é individual. Cada família sabe o mundo que quer viver. E aí cada uma faz ação. Agora, tem uma outra coisa. Os pais, tanto o pai quanto a mãe, estão cada dia mais com a agenda mais complicada, menos tempo para os filhos, os filhos mais tempo na escola e mais tempo com as babás. Como é que fecha essa conta? Não fecha. Quando a gente tem um filho, a gente tem que assumir essa responsabilidade de liderar a mente deles, de liderar a educação deles, de formar eles. Quando a gente delega essa educação para uma babá, para um motorista ou mesmo para a escola, a gente está restringindo o potencial do nosso próprio filho ao potencial desses profissionais. Uma família moderna precisa estar muito próximo ao seu filho. E não é uma questão de tempo, quantidade de tempo, mas sim qualidade do tempo. E uma coisa bastante importante é você saber o que você pensa e o que você quer para a educação do seu filho. Mas aí tem que fazer o quê? Trabalhar menos e ficar mais tempo em casa com ele? Não, tem que fazer do tempo que você tem um tempo de qualidade, um tempo de coerência e um tempo dedicado. Muito legal. Obrigado, Daniela. E ao meu lado, o realizador da oitava edição do Family Workshop, João Doria Jr. João, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, prestigiando e sendo prestigiado por esse evento. Parabéns. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Eu que te agradeço, a sua equipe também. Você vê que a cada ano você está conosco, eu acho que nesse Family, acho que há quatro anos, se eu não me engano. Quarto ano. Quarto ano. Você viu como a evolução é interessante, mantendo a sua essência, a essência de qualidade, de organização, de horários, de conteúdo, de felicidade das pessoas que participam, de qualidade das pessoas que participam. Acabou de passar aqui o nosso ministro, Luiz Fernando Furlan, e principalmente do efeito positivo que esse evento traz na vida das pessoas, na vida das famílias, na conduta dos líderes que comandam algumas das empresas mais importantes do país. Às vezes, tem gente que tem dúvida um pouco, não, é uma coisa de família e tal, não deve ser uma coisa muito importante. Ou a minha empresa não pode investir num programa de família. Errado. A essência do sucesso de um grande líder, todas as palestras demonstraram aqui, é a família. É verdade. Se você tem felicidade na família, você leva essa felicidade e essa condição de capacidade para a empresa. E é errado a empresa que imagina que o seu limite, que é a sua fronteira, é a sua própria empresa. João, a gente é um erro. A gente viu aqui, inclusive assistimos agora a palestra do Clóvis, e aí teve um depoimento muito interessante que fala justamente sobre isso, do quanto você se doa nessas oito edições de Family Workshop, com todos esses aprendizados, com todas essas palestras e com a troca de informações. O que mudou você junto com a tua família? Mudou muito. Eu até já comentei isso particularmente com você. Os meus filhos ficaram, meus três filhos, muito mais solidários comigo. Eles estão frequentando o Family há oito anos. A Carolina, quando veio no primeiro, tinha um ano e meio de idade. Agora vai fazer dez anos. O Felipe, que agora tem onze, tinha dois anos e meio, não tinha nem três anos. E o Johnny era um menininho. Agora é um meninão de dezessete anos. Isso nos aproximou. Meus filhos entenderam melhor o que eu faço, porque eles sabiam que o pai trabalhava muito, mas nunca tinham acompanhado três, quatro dias de evento, vinte e quatro horas. Então se tornaram mais solidários, compreenderam melhor, ficaram estimulados a trabalhar. O Felipe, o Johnny, desde os seis anos faz estágio. Já está agora indo para o seu... vai fazer dezoito anos. O Felipe e a Carolina também fazem estágio comigo. Tudo muito em função daquilo que a gente conseguiu agregar aqui. O Johnnyzinho, que é o mais velho, agora é o Johnnyzão, já tinha recebido o meu estímulo para trabalhar, para fazer estágio, para entender um pouco. Mas depois que ele veio aqui, a partir dos dez anos de idade, mudou a relação dele com o pai. Agora, João... Eu acho que isso também teve efeito em outras famílias também. Sem dúvida. Agora tem uma coisa muito importante e que aí essa é a preocupação de diversos pais que nos acompanham nesse momento, que é a questão da sucessão. João, você pensa nisso quando você pensa no Johnny, quando você pensa no Felipe? É claro que eu imagino que você... eu assisti uma palestra sua com o Ike e você disse o seguinte ao Ike, eu imagino que você não queira fazer herdeiros, você quer fazer sucessores. E eu acho que acontece o mesmo com você. Como é que você pensa isso, João? É uma boa pergunta, Rodrigo. Um dos maiores orgulhos que eu terei é se eu e Bia, minha esposa, seremos muito orgulhosos se nós conseguimos fazer dos nossos três filhos sucessores e não apenas herdeiros. Sucessores na dignidade, na moral, nos princípios, na defesa do seu país, na defesa dos seus ideais. Esse é o nosso maior desafio hoje. Maior do que a vitória empresarial, é a vitória familiar nesse momento, porque eles serão os nossos continuadores. E esse evento nos ajuda nisso também. Mesmo que eu não fosse dono da empresa, mesmo que eu fosse um executivo da empresa, ter filhos que queiram ser sucessores morais, capacitados dos seus pais, mesmo que eles sejam executivos, o que não há nada de desonroso, pelo contrário. Desonroso é não trabalhar, desonroso é você ter aversão ao trabalho. A honra e a alegria de um pai é saber que o filho está seguindo uma trajetória de vida digna, correta, e tem admiração pelo pai e pela mãe. E respeito. Porque isso vai prolongar o tempo de felicidade dessa família e vai garantir aos pais também a certeza de que os filhos nunca vão abandoná-los. João, estou muito feliz de estar aqui. E nessa sua resposta, eu quero fazer... Já fiz isso aqui algumas vezes, mas não na Climatempo e não na TV Mais, mas eu já fiz. Eu, quando comecei a minha carreira na televisão, fui fazer teatro, na verdade, na Globe, fui assistindo o João. Foi olhando em você uma pessoa que trabalha, que tem talento e que é admirável. Você sabe da minha admiração por você. Eu tenho muito orgulho em estar aqui hoje, acho que já faz seis anos dessa nossa proximidade, e a cada dia a gente pode crescer, a cada dia eu tenho percorrido o meu caminho e devo muito isso a você. Então, aqui, frente ao nosso telespectador, faça essa menção. Obrigado pelo carinho e obrigado pela humildade, porque você sabe que eu pratico isso também. Você já assistiu até palestras minhas. A humildade é uma essência da felicidade. As pessoas que não são felizes e que não se amam, não têm humildade. E humildade gera proximidade. E é isso que eu também tenho muito orgulho, a proximidade de ter você ao nosso lado, participando, de poder ser uma referência boa para você, como para outras pessoas. É isso que nos faz gostar um do outro. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Dora Júnior. Valeu. E esta foi a nossa cobertura. Mostramos no programa de ontem e também no programa de hoje, oitava edição, CEOs Family Workshop, evento realizado pelo Grupo Dória e também pelo LIDE, grupo de líderes empresariais do nosso país, que reuniu mais de 200 CEOs com suas famílias. Um evento muito mais do que especial. Espero que você tenha gostado. Agradeço o seu carinho. Também, é claro, a sua audiência. E eu te espero de domingo a sexta-feira, sempre às 11h30 da noite. Até lá. Tchau. Rodrigo Barros e você. Oferecimento Grupo SMZTO, a maior holding de franquias multissetorial do Brasil. IHP e Intel, a melhor tecnologia para a sua empresa. IHP e Intel, a melhor tecnologia para a sua empresa.